Um jovem foi assassinado a tiros durante uma partida de futebol no Clube Municipal de Paulista. Um homem invadiu o campo e disparou várias vezes contra a vítima, na hora que ele se preparava para chutar a bola. Vejam aí. O que era para ser uma noite de diversão acabou em pânico, correria e morte. O crime aconteceu durante uma partida de futebol que acontecia neste campo, localizado dentro do Clube Municipal de Paratibe, em Paulista. O jovem executado era um dos jogadores. Segundo testemunhas, Darlan Otacílio Correia Ricardo, de 24 anos, se preparava para chutar a bola quando foi surpreendido por um homem armado. Na frente de todos, o suspeito efetuou vários disparos contra o jovem. A gente constatou que se tratava de execução, né? Foram pelo menos seis disparos de arma de fogo, tinha autodônia, perfurações entre entrada e saída e alguns com zona de tatuagem, quer dizer que foi um tiro a queimar roupa. Teve disparos justamente pela frente, pelas costas, na cabeça, até na nada da vítima. E depois efetuou a vítima já caída no chão. De acordo com as investigações, Darlan Otacílio havia cumprido pena por tráfico de drogas. O departamento de homicídios investiga se um acerto de contas pode ter sido a motivação do crime.